Música Por que a gente precisa ir pra tão longe? Aproveita a viagem, Eva. Tá, tudo bem. Mas por que a gente precisa ir pra tão longe? Não seria mais fácil marcar esse encontro no lugar mais perto? Essa viagem tá muito demorada e a temperatura está caindo. Eu odeio sentir frio. Não é que eu esteja reclamando, mas eu só queria entender. Relaxa, Eva. Eu nunca andei de trem e eu tô amando passeio. Eu estou muito animada com essa oportunidade. Tá vendo, Eva? Aproveita a oportunidade. Você não está gostando, Eva? Ela tá gostando, sim. Eu estou amando. Vocês não estão entendendo. Eu não tô reclamando. Eu só queria entender por que estamos indo tão longe. Parece que estamos fazendo alguma coisa ilegal. Não viaja, Eva. Relaxa. Aproveita pra tirar um cochilo. Cochilo? Com esse barulho infernal que esse trem faz? Impossível. Logo, logo a gente chega. Que saco. Eva, vê se muda esse humor. Eu vou te apresentar pra uma pessoa especial. E ela já tá passando por um problema sério. Poxa, Douglas. Eu só fiz uma pergunta. Eu não estou mal-humorada. Eu não quero arrumar problemas. Então me desculpa, querida. Mas desde que a gente saiu, você só sabe reclamar. Tenta colaborar, por favor. Tem alguma coisa nessa história? Pelo amor de Deus, Eva. Para de imaginar coisa. Por que você está gritando comigo? Me desculpa, Eva. Mas às vezes você me aborrece. Me tira do sério. Tenta levar a vida na suavidade, querida. Você parece estar esperando sempre pelo pior. A vida é feita de coisas boas. Tudo bem que de vez em quando a gente se machuca. Desculpa atrapalhar, mas descemos na próxima extensão. Graças a Deus. Eu não aguentava mais. Era disso que eu estava falando, Eva. Você só reclama. Pronto, chegamos. Monte Comorebe. Lá vamos nós. Lá vamos nós. Quando eu tenho que fazer a faxina, eu mal consigo dormir. O lado ruim de morar sozinho é que eu tenho que fazer tudo aqui em casa. Eu preciso economizar para pagar uma faxineira. Ao menos que o Cid aumente o meu salário. Mas a proposta que o Álvaro me fez poderia mudar minha vida. Não custa nada dar uma palavrinha com o mano. É, não custa nada tentar. Mas que merda é essa? Onde estão aqueles dois bostos? Onde se meteram aqueles pilantras? Eles largaram o posto sozinho? É isso mesmo? Eu não vou deixar barato. Alguém vai pagar por isso. Ah, vai. Talvez isso possa dar uma boa grana. Eu não vou precisar fazer nada. Eu não tenho nada a perder mesmo. Ah, acho que aquilo foi tudo um sonho. Isso mesmo. Eu tive um pesadelo. Ih, que pesadelo horrível. Mas de qualquer jeito, eu vou apagar essas velas para afastar as coisas ruins daqui. Meu Deus, que sonho horroroso é esse? Eu estou ouvindo coisas. Será que eu enlouqueci? Eu preciso é me acalmar. Eu não posso deixar um pesadelo mexer tanto com as minhas emoções. Mas aquele pesadelo foi tão real. Ué, como essas velas acenderam sozinhas? Eu tenho que ler as instruções daquele kit paranormal. E com essa mania de comprar coisas pela internet, perdi uma grana com esse kit vagabundo que ainda me trouxe pesadelos. Essas velas devem ser igual aquelas de aniversário. Que apagam e acendem de novo. É, só pode ser isso. A Fabiana precisa me ajudar. Eu não posso perder o Edu. Índia, Índia. Amiga, me deixa entrar. Eu preciso falar com você. Tá acordada, amiga? Parece que tem alguém me chamando lá embaixo. Mas eu não quero falar com ninguém agora. Eu estou com tanto sono. Parece que eu nem dormi essa noite. Ela não deve estar em casa. Acho melhor voltar mais tarde. Essa subida me mata. Ainda bem que eu estou em boa forma. Ah, que cheiro horrível. Esse lugar é muito fedido. E quantas moscas tem aqui? Como alguém consegue ficar num lugar desse? Ei, mano. Você tá aí? Quem me incomoda? Preciso falar com você, mano. Olha só quem apareceu aqui. O bonitão da comunidade aceita vender o meu bagulho na boate lá de baixo. Não é o que você tá pensando. Então o que você veio fazer aqui? Veio até meu posto pra fazer o quê? Se não for pra vender o meu bagulho na boate, você pode pegar o caminho de volta e ir lá pra fora. Não. Não é nada disso, mano. Hoje eu não tô de bom, amor. Eu vim por outro motivo. Eu tenho um amigo. Um dos dançarinos lá da boate. Sei. Pois bem. Ele tem um fornecedor de um bagulho de responsa, tá ligado? Uhum. Ele quer se unir a você e melhorar o seu produto. O que você me diz? Posso marcar um encontro entre vocês dois? Posso pedir pra ele vincular aqui? Tá vendo aquilo ali? Aquilo o quê? A tua cabeça rolando, mané. Mas que merda, mano. Porra. Fala sério. Se manda, Edu. Ou a sua cabeça vai rolar morra abaixo. Agora me deixa em paz. Ah, se você ver algum dos meus olheiros por aí, avisem pra voltarem logo, antes que o castigo dele seja bem pior. Quanto ao meu amigo, mano. O que eu digo pra ele? Ah, pode trazer o seu amigo aqui. Mas se for algum cilado pra mim, tu já sabe, né? Vocês dois já eram. Ha 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 ha. Espero que o Álvaro saiba o que está fazendo. Eu nunca quis me meter com essa gente. Bem, a sorte está lançada. Vou correr pra mercearia pra comprar meu almoço. Daqui a pouco, eu tenho que voltar pra boate e eu ainda preciso dormir um pouco. Que gritaria é essa? Mas que droga! Um homem não pode descansar em paz? Inferno! O que você tá fazendo aqui, Cid? Esse espaço é nosso e não seu. Por que você não dorme no seu quarto? Você é bem espaçoso, né? Mas que inferno! Cala essa boca, Caio! E me deixa dormir! Por que você não vai para a sua cama? Você não deixa a gente à vontade, né? Ninguém pode ter privacidade nessa bosta de lugar. Interessante esse plasma em pó. Tem a aparência de café. Qual é, Cid? Tá de sacanagem, é? Quem imaginaria que isso é sangue? Parabéns ao vampiro que inventou isso. Cala essa boca, Caio! E me deixa dormir, merda! Ah, para de reclamar. E vai dormir no seu caixão. Mas que saco! Esse lugar é meu! Tudo isso é meu! Meu estabelecimento! Minhas regras! Só tem um lugar aqui que eu posso ficar sossegado. E esse lugar só eu tenho acesso. Ninguém pode saber o que eu guardo lá em cima. Se alguém descobrir... Eu tô ferrado. É aqui que eu guardo toda a minha fortuna. Eu preciso arrumar esse lugar. O cheiro daqui tá horrível. Ai, que merda! Isso aqui tá cheio de fugas. Era só o que me faltava. Como eu vou me livrar dessas pragas? Como esses insetos entraram aqui? Esse ambiente está impregnado de pulgas. Mais que inferno! Mas esse lugar... Ainda continua sendo o melhor do mundo! Ué! Pra onde ele foi? Ele sumiu de repente. Cid é um cara bem estranho. Cid é uma figura. Eu ainda vou descobrir onde é que ele se esconde. Com certeza eu vou. Melhor essa cara, deve. Eles já devem estar chegando. Eu não estou confortável com essa situação, Igor. Me deixa. Eu nem sei quem é essa gente. Eu não queria nada disso. Mas fica tranquilo. Porque eu sou uma mulher educada e vou tratar todo mundo bem. Eu não esperava outra coisa de você. É isso aí. Mas não se esqueça que eu estou muito pé da vida com você, Igor. Com você e com Douglas também. Pelo amor de Deus, Debbie. Olha, foi o que deu pra arrumar. Você aceita se quiser. A escolha é sua, Debbie. Só quero ver o tipo de gente que frequenta aquele lugar. Amor, veja as coisas por outro ângulo. Não se pode ter tudo. Eu mais do que ninguém quero te ver segura. Segura e feliz, meu amor. Eu dei o meu melhor. E se você quer cantar, só resta aquele lugar. Confia em mim. Não me resta outra alternativa, né? Nós não te colocaríamos numa furada. Acredita na gente. Fazer o quê, né? Eles chegaram. Eu só espero que esse plano dê certo. Eu não estou me arriscando por nada. Mas aquela boate é horrível. Aquela boate fede. Eu não mereço cantar naquele lugar. Olá, pessoal. Desculpa por trazer vocês aqui tão longe. Que nada. A viagem foi divertida. Divertida, ele disse. A viagem foi um saco. Oi, você é a Debbie? Eu sou a Su e essa aqui é Eva. Oi, meninas. Muito prazer. Eu espero que a gente se vê muito bem. Quer saber? Eu vou entrar. Ela deixa a porta sempre aberta. Índia, Índia. Você está em casa? Ah, meu Deus. Posso subir, amiga? Eu quero falar com você. Nossa voz não sai da minha cabeça. Eu preciso da sua ajuda. Ah, minha avó é da Simone. Índia, você está me ouvindo? Eu estou aqui em cima. Eu estava dormindo. O que aconteceu, amiga? Eu estou te perguntando há um tempão. Mas já são quase sete horas da noite. O que é isso? Calma, amiga. Eu não posso ter dormido o dia inteiro. Por que esse estresse todo? Por que você não subiu aqui antes? Ei, calma. Eu poderia estar morta. O que é isso, Fabi? Por que essas velas todas acesas, amiga? As velas vieram no kit paranormal que eu comprei. Lembra que eu te falei dele? Ah, amiga. Então vamos colocar esse kit para funcionar. Você tem que trazer o Edu de volta para mim. Mas quanto você está disposta a pagar? Para ter o seu homem de volta? Pagar? Claro. Você não acha que eu vou fazer de graça, né? Afinal, eu investi muito dinheiro nesse kit paranormal. E a nossa amizade? Poxa, Fabi. Eu vim te pedir um favor. Eu nunca pensei que você fosse me cobrar para fazer esse feitiço. Feitiço não, Simone. Trabalho. E quantas vezes eu arrumei seu cabelo e sem te cobrar nada? No meu salão. Você nunca pagou nem o corte. Ah, amiga. Por favor, me ajuda. Eu estou desesperada. Esse é o meu trabalho e eu cobro por ele. Você quer mesmo o Edu de volta? Ele não está nem aí para você. Esquece esse cara, Cia. Parte para a outra. E quem é você para falar o que eu devo ou não devo fazer? Ele vive te traindo por qualquer uma. Você sabe disso. Todo mundo sabe. Quer o Edu de volta? Então pague pelo meu serviço. Eu não consigo viver sem aquele homem. Edu é tudo para mim. Como você quiser. Mas eu não vou fazer de graça. Mas já vou te dizendo que não será barato. Eu fiquei muito feliz com esse convite. Podem ter certeza que eu darei o melhor de mim. E quando nós começamos? Eu tenho certeza que elas serão um sucesso. E eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Vocês vão arrasar, garotas. Eu quero deixar uma coisa bem clara. Vocês estarão no palco comigo. Mas eu sou a vocalista do grupo. Eu também sei cantar. Por que não fazemos uma dupla? Eu posso ser a segunda voz. O que acha? Seremos um sucesso. Eva, o Douglas já disse como será. Vamos deixar as coisas como estão. A Debbie canta e a gente dança. Desculpa, Eva. Mas você não vai cantar. A Debbie quer uma carreira solo. Eva, se você quiser desistir, fique à vontade. Eu posso arrumar outra dançarinha. Eu sou bem uma ideia. Deixa pra lá. A Eva não mudou nada, hein, Douglas. Ela continua do mesmo jeito. Pois é, cara. Ela continua do mesmo jeito. Mas ainda bem que o seu tio apagou as memórias dela. Ela não se lembrou de você. A Eva sempre traz problemas, cara. Vê se toma cuidado. Ela também quer cantar. Segura tua garota, Douglas. Não nos arrume mais problemas. Pode deixar. Eu sei como controlá-la. Vamos tomar uma bebida? Só se for agora. Elas parecem que estão se dando bem. Você acha que isso vai dar certo? Por que não daria? Ah, eu tenho minhas dúvidas. Relaxa, cara. O que poderia dar errado? Nós estamos vigiando de perto e ninguém vai encontrar a Debbie na Sheet Heavens. Nenhum dos fãs dela frequenta aquele lugar. Tomara. Ela só poderia dar uma mudada no visual, porque ela continua do mesmo jeito de quando morreu. Mudar o visual e o estilo da música também. Não precisa mudar. Pensa um pouco, Igor. A voz dela é a mesma, cara. E qual o problema? Igor, o tipo de música que vai atrair os mesmos tipos de fãs. Eles vão acabar entrando na Sheet Heavens. Imagina eles dando de cara com a Debbie. Você pode cantar bem, mas não joga nada. Você não para de falar nunca, não, é? Isso é apenas um jogo, Debbie. Não se estressa. Meu querido filho, que saudades. Como a mamãe sentiu a sua falta? Sentiu nada. Por que você teve mais duas filhas, mamãe? Por que você e o papai me arrumaram mais irmãs? Eu não quero irmãs nenhuma. Por que vocês não compraram um cachorro? Que isso, meu filho? Venha conhecer as suas irmãs, Enzo. Elas são tão lindinhas. Eu já falei que eu não quero essas irmãs. Essa aí que é o pivete, é? Quem é você? Quem é ela, mamãe? Ah, meu filho. Essa é Isadora, minha filha mais velha. Ela também é sua irmã, Enzo. Eu não estou acreditando nisso. Mais irmãs, mamãe. Vocês estão de sacanagem comigo, né? Você e o papai me largaram naquela escola ridícula. Aí eu volto para casa e encontro isso. Quem você pensa que é, moleque? Como é que você fala assim com a minha mãe? Te orienta, pivete. Eu não estou falando com você. Eu não quero falar com você. Escuta aqui, garoto. Comigo você não vai se criar, não. Eu te faço engolir cada palavra, seu anão de jardim. Ah, crianças. Por favor. Enzo, você quer ver como está o seu quarto? Eu comprei uns brinquedos novos para você, filho. O próximo trem sai em mais ou menos meia hora. Por que a gente não passa a noite aqui, Douglas? Eu preciso deixar a Suzane em casa. Mas ela pode voltar para casa sozinha. Eu prometi deixá-la em casa. Ela já é muito crescidinha, não acha? Me desculpa, Eva, mas já está tudo decidido. Eu não vou deixar a Suzane voltar sozinha. Porque fui eu quem a trouxe aqui. Mas e se a Suzane não se importar? Não custa perguntar para ela, né? Eu prometi deixá-la em casa. E eu não quebro uma promessa. Nós viemos juntos e voltaremos juntos. Então você se importa mais com ela do que comigo, que sou sua namorada? Já que você não quebra uma promessa, me promete que voltaremos a este lugar. Claro que podemos voltar. Este lugar merece mais do que uma noite. Ai, que bom. E voltaremos só nós dois, né? Sem o estorvo da Suzane, ok? Isso é pedir muito? Isso não é pedir muito, mas respeita a Suzane, Eva. Qual é a sua com essa garota, Douglas? Ela já foi sua namorada? Eva, não complica as coisas. Se tiver algo para me contar, é melhor falar agora. Eu preciso saber em qual teve a minha chupzão. Eu não quero fazer paté de diótona. Do que vocês estão falando? Que nós queríamos passar a noite aqui. Mas estamos com você. Que eu não posso ficar aqui. Mas não quero atrapalhar vocês. Eu posso voltar sozinha. Está escutando, Douglas? Ela não quer atrapalhar. Ela pode voltar sozinha. A gente coloca a sua no trem e espera ela partir. E nós ficamos para curtir este lugar. Eva, por favor. Outro dia nós voltamos aqui. Agora nós temos que ir embora. O trem já vai sair. Nós vamos voltar com você, Su. Sério, gente. Saco. Eu não me incomodo. Está tudo bem, Suzane. Doutor Douglas, eu não quero ser um problema. Vocês podem ficar. Não esquenta, Suzane. Longe de mim arrumar briga. Ninguém está brigando. O trem já vai partir. É melhor a gente se apressar. Então nós vamos embora mesmo? Sim, Eva. Voltaremos juntos. Mas ela disse que pode voltar sozinha. Eva, nós vamos perder o trem. Inacreditável ter vindo aqui só para isso. Poderíamos muito bem ter nos encontrado lá em casa. Erma de tempo. Dorme um pouco, Eva. Tenta relaxar. A viagem vai ser longa. E a propósito... Eu adorei te conhecer, Eva. E gostei da Debbie também. Eu não acredito nisso. O que houve, amor? Me pareceu que você gostou de conhecer as meninas. Percebi que vocês se divertiram muito hoje. E por que essa carinha é triste? Ah, Igor. Eu não estou satisfeita com tudo isso. Não era desse jeito que eu queria. O que está te incomodando? Você não precisa fazer isso se não quiser. Eu quero cantar, Igor. Mas não imaginava que fosse dessa maneira. As meninas são até legais. Mas sei lá... Amor, confia em mim que tudo vai dar certo. Você quer desistir? Vai dar tempo se quiser. Eu não quero desistir. Você não está entendendo. Então eu não sei o que fazer, Debbie. Eu estou me esforçando para deixar você feliz. E eu sei que a sua vida é cantar. Mas você precisa entender que nada será como antes. Eu sei, amor. Mas está sendo muito difícil recomeçar. Eu estou aqui para te ajudar. Não se esquece que eu te amo, viu? Eu também te amo, amor. Acredite. Você será um sucesso novamente. Ah, Deus queira, Igor. Deus queira. Mas nós já ficamos muito tempo aqui. Vamos embora? Então, pensei em passarmos a noite por aqui mesmo. Estamos em uma estação de esqui. Tem muita coisa legal para fazer. O que você acha? Pode ser. Eu sempre quis esquiar. Você acredita que eu nunca andei de teleférico? Então prepare-se. Hoje a noite promete. Eu já falei que eu não quero essas irmãs. Como você é chato, Pivete. Por favor, parem de brigar. Que gritaria é essa? Deu para ouvir tudo isso lá de fora? Esse moleque já acabou de chegar e está aprontando? Tudo eu, né? Não me irrita, Enzo. Eu já sei o porquê vocês foram me buscar. Vocês querem alguém para colocar a culpa de tudo de ruim que acontece aqui, né? Como você é chato, Pivete. Você está se achando, né? Por mim, você dava meia volta e voltava para a escola da sua avó. Mamãe, eu vou logo avisando. Eu não vou aturar esse Pivete aí. Chega! Vocês estão me irritando. Podem parar com essa gritaria. Nessa casa, quem grita sou eu. Enzo vai arrumar suas coisas no seu quarto. Isadora, dá um tempo. Eu quero paz pelo menos na minha casa. Como vai, professor Pierre? Que bons ventos lhe trazem a cidade luz, Dominique. Você, como sempre, é muito elegante. Me poupe de seus galanteios, professor. Eu não vim aqui receber elogios. Você não mudou nada, Dominique. Saiba que isso continua sendo um elogio. Mas me diga, qual a urgência para você vir aqui a Paris? Eu preciso de um motivo para vir a essa cidade? Claro que não, professor Pierre. Aceita uma taça de champanhe? É dos nossos... Non, non, merci. Você é muito talentoso, professor. Você consegue transformar plasma humano em qualquer bebida semelhante à dos mortais. Nós vivemos entre eles, não é mesmo? E não podemos levantar suspeitos. Você me dá muito orgulho, Pierre. Por isso eu lhe transformei. Mas me diga, minha querida, o que você quer de mim? E me fale sem rodeios. Eu preciso voltar aos barços da minha querida amada. Franceses. Sempre muito românticos. Mas vamos direto ao assunto, porque eu também não tenho tempo a perder. Eu vim aqui com um propósito. E você já deve imaginar o que seja. Afinal, nós nunca tivemos segredos um para o outro. E eu nunca fui uma mulher de rodeios. Eu quero que você me diga onde o Cid está vivendo. Desde que minha mãe o tirou de mim e o transformou em vampiro. Um vampiro medíocre, se diga-se de passagem, né? Eu não consigo encontrá-lo. Soube que ele andou por Paris no século passado e eu quase o encontrei. Mas ele é escorregadio. Escapou antes que eu pudesse pôr as minhas mãos nele. Você tem alguma informação para me dar? Por que voltar nesses torres agora, Dominique? O Cid pertence a um clã da Toda Poderosa Regina. E pelas nossas regras, não podemos fazer mal a um vampiro que seja de outro clã. E o Cid ainda é do clã da sua mãe. Eu não lembro de ter pedido a sua opinião, professor Vieira. Eu pedi uma informação. E as questões sobre a minha mãe, eu mesma resolvo. Mas, já que você não tem nada para me falar, eu vou embora. Nem mesmo Paris merece que eu perca o meu tempo aqui. Você não aceita mesmo uma taça de champanhe? Acredite, dessa vez eu me superrei. Leve o seu champanhe para sua amada. Com certeza, ela irá apreciá-lo muito mais do que eu. Ah, antes que eu vá. Você tem certeza de que não está escondendo nada de mim? Você realmente não tem nada para me falar? Pense bem, professor. Você me conhece melhor do que qualquer outro vampiro do meu clã. E por que me esconderia, Cherie? É, você não me esconderia informações. Você não seria louco de arrumar uma briga comigo, não é mesmo? Por agora eu vou acreditar em você. Mas, saiba que mais cedo ou mais tarde, eu fico sabendo de tudo que os meus vampiros fazem, professor Pierre. E se eu descobrir que você está mentindo para mim, é melhor dizer adeus à sua amada, professor Pierre. À bientôt, Dominique. Au revoir, professor Pierre. Vamos, amor. Corre! Não precisamos correr, Debbie. O teleférico não vai sair do lugar. Mas eu estou muito ansiosa para subir nesse bondinho. A vista lá de cima deve ser incrível. Eu adoro te ver animada assim, amor. Isso é lindo demais. Veja, Igor. Quanta gente esquiando. Você já esquiou? Sim, claro que já. Amor, tudo nessa vida eu já fiz um pouco. Então vamos logo, porque eu nunca esquiei. Olha, para você que nunca esquiou, é melhor começar com um trenó, Debbie. Tem certeza? Então tá. Vou confiar em você. Se segure bem, amor. Eu não quero que você se machuque. Preparada? Aham. E aí? Gostou? Isso é muito divertido, amor. E agora? Podemos esquiar? Esquiar não tem segredo. Mas pode ser bem desafiador. E como a noite está muito escura, acho melhor a gente deixar para outro dia. Eu não quero que você se machuque, meu amor. Eu vou te ensinar a esquiar. Mas primeiro, eu preciso te dar umas dicas. Você não quer cair igual aquela mulher, quer? Cada vez mais, eu me vejo mais apaixonado, Debbie. E eu temo só de pensar em você se machucar. Ah, amor. Eu não vou me machucar. Eu sou forte, esqueceu? Mesmo assim. Eu estive pensando. Que tal a gente passar a noite aqui? Longe dos olhares de todos. Eu acho ótimo. Só nós dois. Só nós dois? Eu fiz uma reserva no chalé. E essa é a minha surpresa para você. Só nós dois mesmo? Então, o que estamos esperando? Igor, mas nós não trouxemos nada. Eu já tenho você. E isso me basta. Eu já tenho você. Tchau, tchau. Tchau.